Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui adentrando dentro do seu lar para ter esse dia com Deus que a gente tem feito toda semana para entrar, para trazer uma palavra para você, como eu sempre digo, Deus primeiro fala comigo, primeiro Ele fala dentro do meu coração para depois eu estar transmitindo a palavra para vocês e o que o Senhor, o Espírito Santo de Deus hoje me deu para me trazer para vocês é uma palavra bem conhecida também, porque a palavra do Senhor, como diz, ela se renova a cada manhã e é bem conhecida, mas antes de eu estar entrando na palavra para me ministrar na sua vida, eu quero estar orando por você, aonde você estiver, feche os seus olhos, é como eu sempre falo, aonde você estiver, mas às vezes você está dentro do carro, porque às vezes dentro do carro você tem televisão, né, então não fecha os olhos não, continua dirigindo, amém, né, e eu sempre falo assim, para não dirigir, se estiver dirigindo, não fecha os olhos não, amém, vamos estar orando, Pai Celestial, Jesus querido, mais uma vez na Tua presença, Te adorando, na beleza da Tua santidade, sabendo que Tu és Deus, que Tu és maravilhoso, que Tu és santo, que Tu és fiel, que Tu é aquele que nos guarda, Tu é aquele que nos restaura, Tu és aquele Deus que nos socorre, Tu és aquele Deus que dá providência, Senhor Jesus, como é bom, nós temos Tu como Deus da providência, Senhor, Tu sabes o desejo do nosso coração, Senhor, eu te agradeço já pelas bênçãos que Tu vai dar, Senhor, para cada família, eu creio, eu confio, eu sei que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, em nome do Senhor Jesus, eu quero deixar para você essa oração, amém, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, e que Deus venha abrir os seus ouvidos, para ouvir a voz de Deus, amém? Glória a Deus, vamos estar orando agora, vamos estar lendo a palavra, quer dizer, vamos estar lendo a palavra do Senhor, que o Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor falou conosco, eu tenho certeza, que Deus é grandioso, maravilhoso, o Senhor nos deu, lá em Deuteronômio 28, vamos estar olhando aqui, mais um pouquinho, A gente está aqui desfolhando a palavra de Deus, porque é bom ele te ouvir, né? O nosso pastor aqui, o pastor Denis, falou que nesse tempo que a gente está passando, agora a gente leva telefone na igreja, e o telefone tem bíblia, né? O tablet, muita gente acha até chique, eu também acho chique, eu também tenho um tablet, mas eu pego e falo, não é igual a bíblia, né? Você está ouvindo o desfolhar, né? Da bíblia, que gostoso que é quando a gente abre assim, ó, e desfolha a palavra de Deus, não é? Eu acho, porque a gente sente, parece que as folhas, parece que vai entrando dentro do nosso coração, E o Senhor falou no meu coração, essa palavra, Deuteronômio 28, uma palavra conhecidíssima, Mas é que Deus quer falar com você, como Deus falou comigo, a palavra do Senhor diz assim, ó, E acontecerá que? E acontecerá, vai acontecer ainda na sua vida, Deixa eu só falar uma coisinha pra você, quando o Espírito Santo de Deus colocou isso, Isso da minha, no meu coração, porque vem primeiro no meu coração, O Senhor falou, Lúcia, lê lá em 28, Deuteronômio 28, e acontecerá que? Se ouvires diligentemente, ouvir, ouvir a voz do Senhor teu Deus, Quando nós enxergarmos, quando nós darmos ouvido a voz de Deus, E às vezes nós não damos ouvido, às vezes nós não queremos ouvir, O que Deus tem para falar, e o Senhor está falando aqui, acontecerá, se ouvires, E tem esse si, pra que Deus venha abençoar, você tem que entrar nesse si, Ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, Que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações, E o 2 diz assim, e todas as bênçãos virão a ti, e te alcançarão, se ouvires, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Olha que coisa, nós vamos decorrer mais alguns versículos, e todos os versículos dizem, Sim, as bênçãos, você quer bênção? Ah, hoje tem um negócio de receba a bênção, levanta a mão e desce a mão, não é? Você quer uma bênção, a prosperidade, a bênção, não é tudo isso, Mas pra que a gente venha ter todas as bênçãos do Senhor, nós temos que dar o que? Ouvido, nós temos que entrar na direção de Deus, nós temos que entrar na posição que o Senhor tem nos dado, Você quer? Você quer ouvir? Você quer obedecer? Você quer as bênçãos do Senhor? Você quer que Deus venha prosperar a tua casa, o teu lar, a tua família? Entra no caminho, venha pro caminho, entra na posição que Deus quer te chamar, Deus tem te chamado, e muitas vezes você não está dando ouvido, a atenção que Ele quer te dar, E diz assim ainda, olha aí o que diz o 3, Bendito será tu na cidade, e bendito será no campo, Aonde Deus te levar, Deus vai te abençoar, E diz assim ó, bendito será o fruto do teu corpo, E algumas palavras falam do teu ventre, E o fruto da tua terra, o que que é isso? Fazenda, você quer fazenda? Você quer sítio? Você quer um business? Aqui nos Estados Unidos é falar business, acho que é business, Eu não sei falar muito inglês não, mas acho que é isso, empresa, Malu, você só está falando empresa nessa pandemia, É aí que Deus move, é aí que Deus faz, Deus faz, não é impossível, Deus faz, Deus tem feito na minha vida, Coisas impossíveis aos olhos do humano, não é verdade? Deus tem feito coisas difíceis nos olhos, Mas se nós tivermos, se nós dermos ouvido, Se nós acreditar, se nós confessarmos, Que Deus é o Deus que move as águas, E se nós entramos pelo caminho, pelos mandamentos do Senhor, Diz assim ó, e todas as bênçãos, Não é só uma, nem duas, nem três, não, é todas, Oh, aleluia Jesus, Todas as bênçãos vem ouvir sobre você, Lógico, todas, toda a bênção, Ela tem um processo de prova, Todas as bênçãos, Vêm com um processo de prova, Você passa a prova, Para você vir à bênção, É a mesma coisa, você está na escola, Você entra na escola, Faz uma faculdade, O primário, Vai para o colegial, Que nem o pastor falou também, Que agora tem colegial, né, Na nossa época era colegial, ginásio, Vai para uma faculdade, Mas tudo isso você tem passo a passo, E quando nós ouvimos a voz do Senhor, Então, muitas coisas vão vir sobre a nossa vida, Bendito será o fruto do teu corpo, E diz assim ó, O cinco, Bendito será o teu cesto, E o teu armazém, O que que é isso? O teu celeiro, Em algumas palavras, Em algumas bíblias, Fala celeiro, Bendito será o celeiro, Bendito serás, Diz assim ó, O fruto, O fruto, Bendito serás o cesto, Bendito serás quando entrares, E bendito serás quando saires, O Senhor fará com que os teus inimigos, Que se levantaram contra ti, Sejam o que? Feridos, Perante a tua face, Eles sairão contra ti, Por um caminho, E fugirão diante de ti, Por sete caminhos, Meu filho, Quando Deus quer operar, Quando Deus quer fazer, Eu falo que o nosso inimigo, Ele vai correr sim, Ele vai correr, Ele vai para muitos lugares, Mas eu quero também, Que os meus inimigos, Eu chamo eles, Para eles virem comer, Prepara uma mesa perante mim, Na presença dos meus inimigos, O que é isso? Preparando uma mesa, Preparando algo, Que ele vai ver, Que você, Eles tem que participar, Eles tem que ver, Eles tem que ver, O que Deus vai fazer, Na tua vida, Mas para que Deus, Venha fazer alguma coisa, Na sua vida, Para que você venha, Você tem que entrar, Pelo caminho, Da obediência, Pelo caminho, De ouvir a palavra, Pelo caminho, De estar com Cristo Jesus, Eu sou o caminho, A verdade, E a vida, Ninguém vai ao pai, Eu não sei por mim, Então, Quando você entra no caminho, Quando você fica com Jesus, Quando você obedece, A palavra do Senhor, Quando você medita, Na palavra de Deus, Porque muitas vezes, Você não quer perder tempo, De meditar na palavra de Deus, Você não quer parar, Um segundo, Para você, E também, Olha, Uma vírgula, Muda tudo, Olha, Sim, Só o S e o E, Olha como muda, O texto todinho, E diz assim ainda, O Senhor fará, O Senhor ordenará, Que as bênçãos, Estejam contigo, No seu celeiro, Em tudo que puseres, O que? As mãos, Prosperará, E diz assim ainda, E o Senhor ordenará, Que as bênçãos, Estejam contigo, Nos seus celeiros, E em tudo que puderem, As mãos, Te abençoará, Na terra do Senhor, Te deu, Teu Deus te der, Ele vai te dar ainda, Ainda não te deu não, Não vai te dar, Você crê que Deus tem coisas maiores para você? Mas para você, Para acontecer isso, Para que isso venha a acontecer na tua vida, Você precisa obedecer, Tinha um pastor em São Paulo, Pastor Gerson, Que ele falava assim, Obedece, Nós temos que obedecer ao Senhor, Sem obediência, Você não vai chegar a lugar nenhum, Sem obediência, Você não vai para lugar nenhum, Se você não tiver, Na orientação do Espírito Santo, Você não vai para lugar nenhum, Se as bênçãos viessem sobre a tua vida, Os teus celeiros, Os teus inimigos, Os teus adversários, Vão ver a prosperidade da tua vida, E vão ver o Deus que você serve, Às vezes nós não precisamos fazer nada, Nem falar, Nem abrir a nossa boca, Só o nosso testemunho de vida, Só o nosso testemunho, Do que Deus tem feito, Do que Deus está fazendo, Do que Deus vai fazer, Eles vão ver, Eles vão ver a bênção da tua casa, E diz assim, Buscai primeiro o quê? O que é para buscar primeiro? O reino de Deus, E a sua justiça, E as demais coisas, Serão o quê? Acrescentado, Então tudo isso que está aqui em Deuteronômio, Tudo isso que está escrito na lei, Porque Jesus veio para cumprir a lei, Tudo isso que está escrito aqui, Vai acontecer na tua... Não, irmão Lúcia, Não vai não, Isso daí foi naquela época, Não, É para nós hoje, É para mim e para você, Tira a tua preocupação, Tira a tua angústia, Em nome de Jesus, Confia, Nós não confiamos nessa palavra, Buscai primeiro o reino de Deus, E a sua justiça, E as demais coisas, O serão acrescentadas, Tudo que vim na tua vida, É porque foi Ele que fez, Foi Ele que deu, Muitas vezes vem a dúvida, Lógico, Ninguém é forte, Ninguém é super homem, Nem super mulher, Todos nós temos falha, Mas o Senhor falou, Se você descansa, Descansa no Senhor, Descansa nele, Deleita-se do Senhor, E Ele concederá o desejo do teu coração, O salmista já falava isso, Mas se você, Se você não confiar, Se você não crer nesse Deus, Como que Ele vai poder te abençoar? O pastor Domingo, Ele fez uma palavra, Ele trouxe uma palavra, E durante essa palavra, Ele fazendo essa, Estava dentro do contexto, E do texto que ele estava ministrando, Ele pegou um jovem, Tirou o jovem lá do lugar dele, E na palavra dele, Trouxe para sentar, Naquele lugar, Ele estava explicando, Que naquele lugar que ele estava, No modo de dizer, Ali tem fofoca, Tem disse-me-disse, Tem o mundarel de coisa, E ele tirou o jovem dali, Só para fazer a gente entender, Que a gente estava entendendo, E colocou o jovem no outro lugar, Para sentar no outro lugar, Colocou o jovem para sentar no outro lugar, E continuou a pregar, Administrou a palavra, Tal, Quando terminou, Que ele colocou todos, A igreja de pé, E nós ficamos em pé, O jovem, Onde ele estava, Ele sentiu de sair, Voltar para o lugar que ele estava, Sem o pastor falar nada, E ele foi lá para o novo lugar, No outro lugarzinho dele, Aí o pastor olhou, Estava falando, Porque o pastor olhou, Falou, Ué, Daquele que estava ali, Já, Não, Volta para o lugar, Onde você estava, Mas sabe que deu para me entender, Até nós caímos na risada, Sabe, Foi assim, Muito gostoso essa parte, Né, Aí Deus me deu, Muitas vezes, Preste atenção, Muitas vezes Deus te coloca você no lugar, E você está tão gostoso, Tão assim, Estão achando que daquele outro lugar, Vai vir mais rápido a bênção, Que Deus me deu, Foi isso, Porque na hora que Deus vai olhar, Olha só, Eu achei até gozado, O pastor deles, Não tinha visto mesmo, Que ele tinha mudado, Porque na hora que o pastor foi procurar ele, Ele já não estava mais lá, Aí Deus falou assim, A mesma coisa eu, Muitas vezes eu quero dar a bênção, Manda o meu povo ficar ali, O anjo vai chegar para dar a bênção ali, Quando vê, Você está do outro lado, Já mudou o caminho, Então, Para a gente poder receber, A vitória, Para a gente receber a bênção, Para nós recebermos, O que Deus tem prometido, Vamos ficar no lugar, Vamos ouvir a voz de Deus, Porque as bênçãos do Senhor, Caminharão sobre a tua casa, Caminharão sobre a tua vida, Porque diz assim, Eu já vou terminar já, Diz assim, O novo, O Senhor te estabelecerá, Como um povo santo, Para si mesmo, Como te jurou, E guardarás, Se guardares os mandamentos do Senhor, Teu Deus, E andares nos seus, Caminhos, E todos os povos da terra, Verão, Que és chamado pelo nome do Senhor, E terão o que? Medo de ti, Quando Deus, Mostrar, Em outra Bíblia, Tem outros dizerem, Que Deus, Vai te prosperar, O teu adversário vai ver, E eles vão ter, Medo de ti, Eles vão ter, Eles vão falar assim, Nossa, Olha lá o que aconteceu, Sabe por quê? Porque você, Ficou, Na posição que Deus te chamou, Amém? Que Deus possa te abençoar, Vou estar orando por você, Eu tenho certeza, Que Deus vai falar mais forte, Ao teu coração, Na hora que você, Entrares no mandamento do Senhor, Teu Deus, Na hora que você, Seguir, O que Deus quer fazer, Que o Senhor vai fazer, Mas se você, Tiver no caminho, Se você, Tiver guardado, Os mandamentos do Senhor, Teu Deus, Que Ele te ordena hoje, Porque cada dia, Deus tem ordenado, Amém? Em nome de Jesus, Feche os seus olhos, Pai maravilhoso, Jesus querido, Te damos graça, Senhor, Por tudo que Tu tens feito, Senhor Jesus, Muito obrigado por essa palavra, Muito obrigado por todos que vão estar ouvindo, Senhor Jesus, Vão estar assistindo a essa programação, Que venha falar mais forte, Senhor, No coração de cada um, Senhor, Senhor, Nós te pedimos agora, Venha guardar, Senhor, Venha prosperar, Aqueles que estão enfermos, Aqueles que estão doentes, Aqueles que estão, Às vezes, Até com essa Covid, Com esse vírus, Pai, Eu te peço agora, Socorre, Senhor, Corre, Espírito Santo, Em cada lar, Senhor, Coloque espalho de Deus, Sangre, Senhor, Nos umbrais da porta, De cada cristão, De cada irmão, De cada irmã, Senhor, Que tenha o temor de Ti, Senhor, É o que nós te pedimos, E te agradecemos, Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Amém, Jesus, Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Eu quero falar, Todos os nossos finais, No final da peneção, Tem, Tem a igreja, O endereço da igreja, E o telefone, Liga pra nós, Deixa teu nome, Viu? Pra nós estarmos orando, E que Deus te abençoe, Te guarde, Um beijão pra você, Até o próximo programa, Amém? E que Deus te abençoe, 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 Obrigado.